Bem-vindo, Aquariano, obrigado por ouvir sua leitura de 13 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. O universo pedirá que você se aproxime e abrace a mudança que você espera ver dentro de si, querido Aquário, enquanto a lua de virgem forma uma rara pipa cósmica em nossos céus. Use essa energia para abandonar seus velhos hábitos, abrindo espaço para novos relacionamentos, hobbies e conhecimentos que você espera desenvolver. Apenas lembre-se de que a verdadeira transformação ocorre com o tempo e certifique-se de mostrar muita compaixão ao se libertar de velhos padrões ou comportamentos. Boas vibrações fluirão esta tarde quando Luna se alinhar com Urano, marcando o momento perfeito para expressar o que está em seu coração. Você está experimentando algo que pode ser completamente novo, e é intenso. Seja bom ou ruim, lembre-se de que a intensidade é necessariamente efêmera, então prepare-se para algo como a normalidade. As coisas começarão a melhorar para você, querido Aquário, quando a lua de Libra mandar um beijo para o recém-direcionado Marte. Essas vibrações irão encorajá-lo a ser ousado, então não tenha medo de adicionar seu próprio toque pessoal ao dia. Embora você esteja voando alto em uma nuvem de boas vibrações, uma quadratura dura entre Luna e Mercúrio sugere que você pode começar a perder o contato com a lógica, tornando importante que você encontre um equilíbrio entre o místico e o metódico. Felizmente, uma doce troca entre o Sol e Netuno pode ajudá-lo a encontrar a beleza no presente, permitindo que você mantenha uma disposição razoável. Este é o melhor momento para cortar a madeira morta em sua vida. Você tem se apegado a uma posição da qual não mais gosta por um senso de obrigação ou desamparo. Você estava achando difícil sair dessa situação, mas hoje poderá encontrar a coragem interior para dar o passo final. Você também será ajudado por algum evento nisso. Seu desejo de se destacar ou explorar algo diferente está aumentando, querido Aquário, mas sua necessidade de tempo pessoal também é atraente. O Trânsito Sol-Netuno de hoje ajuda você a dar um passo saudável para trás e obter uma posição mental melhor. Colocar seus medos e tensões de lado é algo mais natural. Ajudar outras pessoas ou oferecer seu apoio ou serviços pode ser recompensador agora. Você pode se sentir inspirado hoje, apreciando especialmente o mundo natural. Conectar-se com suas necessidades espirituais ou imaginativas pode melhorar sua vida. Em última análise, leva mais clareza e melhores decisões. Uma história empolgante é uma coisa, mas desde que o maluco Marte ficou retrógrado em 30 de outubro, sua vida pode estar beirando o indicado ao M durante o dia. Felizmente para você, o planeta vermelho corrige o curso hoje, ajustando os níveis para algo mais, digamos, sustentável. O romance tem sido uma montanha-russa para muitos portadores de água nos últimos meses, mas tenha coragem. Você pode recuperar o tempo perdido enquanto Marte avança em sua quinta casa até 25 de março. Publique novamente seu perfil de namoro ou desfrute de um despertar sensual com quem você adora. Passo 1 – Aborde o elefante na sala Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente manter uma visão positiva do trabalho, Aquário Você precisa superar as inibições e obstáculos subliminares que podem estar afetando a estabilidade do seu futuro quando Mercúrio Retrógrado em Capricórnio forma um trígono com o Nodo Norte em Touro. Depois de encontrar seu equilíbrio mental, será mais fácil se sentir seguro com seus assuntos profissionais, pois o Sol em Capricórnio também fará cestil com Netuno em Peixes. Ambos os trânsitos podem ser a afirmação positiva de que você precisa saber que está indo na direção certa com trabalho e dinheiro. Você pode se sentir atolado por um senso de dever hoje, então lembre-se, seja bom consigo mesmo. É importante focar no fato de que você também merece um tempo, Aquário. Você não pode assumir responsabilidades o tempo todo. Isso não é bom para você ou para seus objetivos de longo prazo e pode levar ao esgotamento. Portanto, reserve um tempo para relaxar hoje e pensar amanhã sobre como tudo se desenrola. Este é o momento para recarregar suas baterias, Aquário, e permitir-se espaço para alcançar um novo potencial com seus objetivos financeiros. Números da Sorte Seus números da sorte para 13 de janeiro são 11, 22, 33, 44, 9, 5 Amor Diário Notícias doces e bem-vindas esperam por você em um nível cósmico hoje, Aquário. Pode até ser sobre riqueza ou finanças. Isso pode fazer com que você e seu outro significativo se regozijem. O poderoso Sol, nosso grande iluminar, se unirá ao majestoso Netuno. Assim que a notícia aparecer, sente-se com sua namorada e discuta como vocês dois devem comemorar. Esteja aberto a ideias. Não precisa necessariamente ser um plano grande ou luxuoso, pode ser tão simples quanto fazer uma massagem a dois ou relaxar em um longo banho de espuma juntos. Saiba que eles o apoiarão especialmente à medida que você continua a construir seu próximo marco na carreira. Será tudo sobre coincidências hoje. Vocês dois ficarão surpresos com a série de semelhanças que enfrentarão ao longo do do dia. Desde as roupas, passando pelas expressões incidentes em casa e no trabalho, haverá muita verossimilhança em vocês dois. O pinhão astral é que hoje o vínculo entre vocês dois é tão forte que afeta a sua vida diária normal. Portanto, não se assuste, pois é um fenômeno para acontecer apenas hoje. Caso contrário, vocês dois terão um dia muito confortável juntos, com muito o que colocar em dia. Sair com os amigos para compartilhar o vínculo será uma ótima ideia, já que vocês têm se concentrado apenas um ou outro por um bom tempo. Seu parceiro está um pouco perturbado hoje, pois sente alguma perturbação estranha em seu relacionamento. Está em suas mãos fazê-los relaxar e confortá-los, pois seus medos são infundados e não há nada que ameace seu relacionamento. Portanto, ter alguma companhia ao seu redor será bom, pois afastará a mente de seu parceiro desses medos desnecessários. No trabalho Uma mudança é indicada na frente de carreira. Você pode mudar de emprego ou ser transferido de um departamento para outro em seu escritório. Você vai gostar da nova situação e ela apresentará oportunidades para você que você está procurando há muito tempo. Portanto, você precisa aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem em seu caminho. A lua está em virgem hoje, em sua oitava casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde Vá para a contemplação espiritual e exercícios para se livrar das preocupações e pressões mentais que tem sido uma grande causa do seu sofrimento. Empreendê-lo pode até mudar sua visão da vida. Inscreva-se em pacotes de condicionamento físico e você achará bastante eficaz e conveniente realizar alguns exercícios harmoniosos. Sua confiança aumentou hoje, Aquário, mas é importante que você não deixe seu ego assumir o controle de suas ações. Tente equilibrar os chakras para criar harmonia dentro do corpo e permitir que sua confiança floresça de maneira saudável. Tente trabalhar com pedras de chakras hoje, pois elas equilibram os chakras facilmente e deixam você se sentindo revigorado. Segure as pedras do chakras com a mão esquerda e respire profundamente para estimular a harmonia. O iogurte grego contém probióticos, que são boas bactérias que aumentam a saúde intestinal. No café da manhã, experimente cobrir uma tigela de iogurte grego com frutas e granola hoje, Aquário. Família e amigos Você precisa dar uma olhada muito prática no que está pressionando seus botões. Você não deve reagir de forma exagerada ao que encontrar, pois isso não servirá a nenhum propósito útil. Se você deseja que seu relacionamento atual dure, precisa urgentemente resolver esses problemas. Para isso, você terá que colocar suas emoções de lado e olhar para a situação de forma lógica. No decorrer disso, você também pode ter que enfrentar algumas verdades desagradáveis sobre si mesmo. Você é um sortudo hoje, Aquário. As coisas estão prestes a se tornar muito mais agradáveis e prazerosas a partir de hoje, quando o Deus do amor Marte se torna direto após dois meses girando para trás em sua quinta casa de romance e paixão. Este ciclo retrógrado pode ter embaralhado mais do que alguns sinais entre você e uma pessoa especial ou, para aqueles com objetivos mais casuais em mente, você pode ter tido uma dificuldade em comum em encontrar alguém para levar para casa e aquecer sua cama. Fico feliz em dizer que essas dificuldades chegam ao fim hoje, quando Marte retoma o movimento de avanço e começa a dar uma mãozinha, em vez de ser um obstáculo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!